No episódio de hoje, eu vou te contar como que você vai poder aumentar a sua receita através da prática de ESG. Vou te contar todos os detalhes sobre esse tema tão aquecido no mercado. Fica comigo até o final. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Benxi. A primeira sociedade dedicada aos hoteleiros de profissão e de alma. E aqui você encontra informações e conexões para alavancar o seu crescimento. O pacto surgiu pela primeira vez em 2004, entre o pacto da ONU e o Banco Mundial, o Who Cares We. O objetivo dessa ação é medir, poder quantificar como as empresas estão performando nesses três diferentes esquisitos. A primeira letra da sigla ESG é a letra E, e diz respeito ao environment, ou seja, ao ambiente. E aqui são tratadas todas as práticas relacionadas ao meio ambiente. Ou seja, como a empresa reduz o seu impacto ambiental e se preocupa com questões de redução de carbono e o aquecimento global. Trazendo isso um pouco para a realidade do pequeno e médio hoteleiro, Ações que você pode fazer para diminuir o impacto na sua propriedade são, por exemplo, adotar políticas de reuso de águas, pensar em políticas também de como educar a sua equipe para fazer menos consumo de energia, principalmente nos bastidores do hotel. Instruir também os clientes nesse sentido, com políticas de reutilizar as toalhas, mudar a roupa de cama com menos frequência, fechar ou desligar o ar-condicionado enquanto não estiverem nos quartos, pensar também em coleta seletiva, como diminuir o uso de plástico na sua propriedade e tantas mais. Talvez você já adote algumas ou várias dessas ações e comunicar sobre isso poderá ajudar e muito a agregar valor à sua marca e à sua proposta. Seguindo agora para a letra S, da sigla ESG, S diz respeito à social. Então, todas as questões que englobam pessoas. Aqui é como a empresa trata os seus clientes, os seus colaboradores internos e externos. Alguns dos temas tratados nessa pauta são a questão de inclusão social, investimento na aprendizagem, no desenvolvimento dos colaboradores, planos de carreira, políticas e relações de trabalho, relações com as comunidades e treino da força de trabalho. E a última letra é a G, que diz respeito à governança. No cenário de empresas com conselhos, qual é a diversidade desses conselhos? Qual é a política de remuneração nesses conselhos? Enfim, aí seria realmente uma realidade mais de empresas grandes, com conselhos, mas trazendo isso para a realidade de pequenos e médios hoteleiros? Aqui trata-se todas as questões de ética, transparência, políticas de remuneração e canais de denúncia. Um estudo realizado pela Airbnb no último trimestre de 2020 me chamou a atenção pela primeira vez ver que os entrevistados afirmaram que nesse mundo pós-pandêmico, questões com a sustentabilidade ganharam mais peso, até mesmo antes dos protocolos anti-Covid. E isso foi confirmado num outro estudo da KPMG, que eu vou, inclusive, deixar aqui nos comentários, se você tiver mais curiosidade para ler sobre isso, que nesse mundo pós-Covid, uma a cada quatro pessoas, a nível global, passou a olhar mais, né? Essas questões de SG ganharam mais peso na toma de decisão para a compra de produtos e serviços. Já no Brasil, essa conscientização aumentou 5% para questões ambientais e 9% para questões sociais. E todos esses estudos nos mostram que, nesse mundo pós-pandêmico, ter responsabilidade social, ambiental e políticas de governança transparentes não são mais questões opcionais, são mandatórias. O consumidor está mais informado, mais engajado e atento às empresas e às marcas com essas práticas. Essas práticas, elas podem ser muito positivas para pequenas e médias empresas. E por isso, eu preparei um material com alguns exemplos de ações a serem implementadas com um baixo investimento. E talvez isso vá ajudar a subir o valor da sua tarifa, agregar valor à sua marca e, principalmente, a gerar mais impacto positivo com a sua atividade. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou te responder. E conta se você gostou, se tem algum outro tema, ideia que você gostaria de ver por aqui. E lembra também de compartilhar com outros colegas, profissionais. E nos comentários, você vai achar também o link com o material que eu preparei para você. E já agora, assina o canal, deixa um like. E muito obrigada por ter ficado até agora.